História da cidade de Curaça a Bahia Histórico A região era primitivamente habitada pelos índios tapunhas. A primeira penetração no território se deu em 1562, pelo padre Luís da Grã, em missão de categuese. A bandeira de Belchior Dias também contribuiu para o desbravamento das terras, penetrando no sertão baiano, fundando a povoação Pambu. Em 1809, o capitão Moro João Francisco dos Santos, doou o sítio Bom Jesus da Boa Morte a seu filho Florencio Francisco dos Santos. Nesta mesma época, o padre José Antônio de Carvalho ali se estabeleceu, edificando a igreja do Bom Jesus da Boa Morte, formando em torno dela o povoado. Criou-se o município com sede em Pambu, em 1832. Em 1853, em face da decadência de Pambu, transferiu-se a sede municipal para Bom Jesus da Boa Morte, alterando-se o topônimo para Capim Grosso. O topônimo foi mudado para Curaça, em 1890, sendo uma corruptela da palavra portuguesa cruz, tal como usavam os índios catechumenos. Curaça teve seu território desmembrado, em 1952, para formar o município de Chorroxó. Os nativos de Curaça são chamados curaçaenses. Gentílico. Curaçaense. Formação administrativa. Distrito criado com a denominação de Pambu, em 1714. Elevado à categoria de Vila com a denominação Pambu, pelo Decreto de 6 de junho de 1832, desmembrado de Juazeiro atual Juazeiro. Sede na povoação de Pambu. Instalada em 17 de maio de 1834. Pela Lei Provincial N. 488, de 6 de junho de 1853, Vila de Pambu passou a denominar-se Capim Grosso. Reinstalada em 1854. Elevado à condição de cidade com a denominação Curaça, pelo Ato N59, de 10 de agosto de 1890, em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de seis distritos. Curaça, Iba, Chorrochó, Patamuté, Varzeadaema e Barro Vermelho. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de cinco distritos, os mesmos supracitados, com exceção do distrito de Varzeadaema. Assim permanecendo em divisão territorial datada de Ivi 1, 1950. Pela Lei Estadual N. 510, de 12 de dezembro de 1952, desmembra do município de Curaça ao distrito de Chorrochó. Elevado à categoria de município. Pela Lei Estadual N. 628, de 30 de dezembro de 1953, são criados os distritos de Poço de Fora e Riacho Seco. Sob a mesma lei o distrito de Ibo deixa de pertencer ao município de Curaça para ser anexado ao município de Chorrochó. Em divisão territorial datada de Ivi 1, 1960, o município é constituído de cinco distritos, Curaça, Barro Vermelho, Patamuté, Poço de Fora e Riacho Seco. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Alterações toponímicas municipais Pambu para Capim Grosso alterado, pela Lei Provincial N. 488, de 6 de junho de 1853. Capim Grosso para Curaça alterado, pelo Ato N. 59, de 10 de agosto de 1890. E aí E aí